André Sardet faz revelação e explica a razão, o Tony publicamente que tem uma pedra no sapato comigo. Ponto e vírgula André Sardet falou do seu álbum acústico, o álbum mais vendido nos últimos 15 anos. E acabou por lamentar que existam artistas que não reconheçam esta distinção. O artista falou também da relação com Tony Carreira. André Sardet deu uma entrevista à revista Nova Gente e lamentou que existam artistas que digam que o álbum mais vendido é o deles. Quando o seu álbum acústico foi o mais vendido nos últimos 15 anos. Ponto e vírgula nenhum superou. Às vezes, quando vejo determinado artista a dizer que tem o álbum mais vendido dos últimos 10 anos. Fico chateado. Não é justo. E não é honesto. Começou por dizer. Ponto e vírgula de seguida, o cantor falou de Tony Carreira. Não, não, não. Aliás, o Tony diz publicamente que tem uma pedra no sapato comigo. Na brincadeira, porque somos amigos. Pelo facto de eu ter conseguido mais platinas do que ele. Tenho 8. E ele tem 6 ou 7. Acrescentou. Ponto e vírgula. Mas isto é uma brincadeira. E ele nunca fez o que eu referi. Eu estava a falar quando dizem, Artista X teve o álbum mais vendido dos últimos 10 anos. Não é o Tony. Mas isso aconteceu. E eu tive de mandar um recado a dizer que não era verdade. Não é que isso mude a minha vida. Mas não é correto e temos de dizer a verdade, rematou. Não é o que eu farei um recado. Eu vou falar comigo. Mas é a verdade.